Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início a mais um encontro com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Querido bom Deus, te agradecemos hoje por mais um encontro. Te agradecemos também pelo dom da nossa vida. Amém! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-lhes do mal. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendiçoso vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém! Estivemos e continuaremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Hoje vamos aprender mais uma musiquinha. Louva, louva, criança que louva é feliz Canta, canta, criança que canta, vive sempre a sorrir Louva, louva, criança que louva é feliz Canta, 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 criança que canta, vive sempre a sorrir No dingue, dingue do violão, posso fazer minha oração No plim, plim, plim do piano, posso mostrar a Jesus o quanto eu amo Louva, louva, criança que louva é feliz Canta, 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 criança que canta, vive sempre a sorrir No tatatá do tambor, posso levantar o meu louvor No pururu da flautinha, posso alegrar o coração de Maria Louva, louva, criança que louva é feliz Canta, 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 criança que canta, vive sempre a sorrir Louva, louva, criança que louva é feliz Canta, canta, criança que canta, vive sempre a sorrir No dingue, dingue do violão, posso fazer minha oração No plim, plim, plim do piano, posso mostrar a Jesus o quanto eu amo No tatatá do tambor, posso levantar o meu louvor No pururu da flautinha, posso alegrar o coração de Maria Louva, 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 criança que louva é feliz Canta, canta, criança que canta, vive sempre a sorrir Louva, louva, criança que louva é feliz Canta, canta, criança que canta, vive sempre a sorrir E o tema de hoje é? Hoje vamos falar da vocação familiar e nada melhor do que falar da Sagrada Família Jesus, Maria e José A Sagrada Família vive por Deus e para Deus O seu projeto é sempre fazer a vontade de Deus Pode-se dizer que a Sagrada Família é a própria escola de todas as virtudes Vamos conhecer mais um pouquinho sobre a Sagrada Família Começamos por Maria Maria era uma mulher muito temente a Deus Que disse sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra Acompanhava o seu filho por toda a história da nossa salvação Maria nos dá todos os exemplos de como seguir Jesus Para chegar a Deus Viveu toda a sua vida dedicada a Jesus Ajudando a prepará-lo para tudo o que tinha de acontecer Do que ele tinha para fazer e sofrer Estava presente no primeiro milagre Que foram as bodas de Caná Onde Jesus transformou água em vinho Onde deu uma recomendação para todo cristão Fazer tudo o que ele vos disser Esse pedido de Maria continua vivo até hoje Que sigamos Jesus para a nossa salvação Agora vamos falar um pouquinho de José São José, homem justo, pai e esposo fiel Carpinteiro e trabalhador Obediente aos pedidos e às ordens de Deus Certo dia um anjo apareceu a José e lhe disse José, filho de Davi Não tenhas medo de receber Maria por tua mulher Porque o que dela vai nascer é obra do Espírito Santo de Deus Foi sempre o defensor de Maria e Jesus E com um trabalho simples de carpinteiro Dava sustento para a Sagrada Família Quando Herodes quis matar Jesus José recebeu a ordem de Deus para fugir para o Egito Para proteger Jesus e Maria E ele obedeceu Agora vamos falar um pouquinho sobre Jesus Esse menino Jesus aqui Jesus, o filho de Deus, o verbo eterno Que se fez carne e habitou entre nós A prova maior do amor de Deus para nós Jesus viveu uma vida comum e oculta Até se manifestar ao mundo Foi obediente a seus pais Um exemplo de filho exemplar Ele viveu como um filho humano Precisou da ternura de Maria e de José Do cuidado, do carinho de seus pais Durante a maior parte da sua vida terrena Jesus viveu numa família humana comum A Sagrada Família de Nazaré Então Sejamos como essa família de Nazaré Que todo mundo se ajuda Os filhos obedecendo aos pais Agradecendo todos os dias Pela vida dos seus pais Pela vida do seu pai, da sua mãe Da sua família inteira Inteira mesmo Certo? Agora a gente vai ver um vídeo Falando um pouquinho mais da vida de José De Jesus e de Maria A Sagrada Família O céu é pura alegria É festa e é sempre dia E lá temos amigos que podemos contar Tomado bem que nunca vai nos deixar Mistério, aventura, drama e humor Histórias bonitas de amor Princesas e soldados Os soldados, reis ou mendigos Cada santo é no céu vencedor Eles são os amigos de Deus E são nossos amigos também Eles são os amigos de Deus E são nossos amigos do céu Durante séculos O povo de Israel esperou O povo de Israel esperou 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 Quem? Aquele que viria a ser O rei dos reis O senhor dos senhores O que libertaria o povo Mas quem seria ele? Quem? Quem? O filho de Deus E quem Deus escolheu para cuidar do seu filho? Um rei poderoso? Não Um guarda-costas altamente qualificado? Não Um chefe de poderoso exército? Não Ah não Deus escolheu Algo muito, muito melhor do que isso Um pobre carpinteiro de Nazaré Que seria proclamado O patrono da igreja Com vocês a história do nosso amado São José Tá na hora de aprender mais Tá na hora de pesquisar Blog.cantãonova.com Barra Amigos do céu Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus E aí? Como assim pai adotivo? Pai do coração, Piné Significa que ele aceitou a missão que Deus deu De ser aqui na terra O pai de Jesus Nossa Senhora também aceitou ser nossa mãe adotiva Nossa mãe do céu Todo aquele que aceita Jesus como irmão maior É batizado e se torna filho de Deus Filho adotivo de Deus Todos os cristãos então são filhos adotivos Isso significa que nós temos um pai que nos ama muito E um irmão maior O melhor de todos Quer saber como era a terra de Jesus no tempo de São José? Claro, Piné Tudo tinha sido invadido e dominado pelo Império Romano Israel tinha um rei Mas era só pra bonito Pois ele não mandava em nada E só fazia gastar o dinheiro do povo São José O via numa cidadezinha Chamada Nazaré E era um jovem carpinteiro E além de tudo Ele era descendente Nada mais Nada menos Do que do rei Davi Por que São José é retratado Com o cajado florido na mão? Por causa de uma linda história, Piné Já sei Vamos pesquisar de algumas coisinhas Né, Tia D? É isso mesmo Tem uma história muito lindinha Que está em um livro apócrifo Sobre o casamento de Nossa Senhora e São José Iba, eu amo histórias Para essa história, Piné Nós vamos precisar de um cajado Legal E um lírio branco Igual das estampas e imagens de São José Nossa Senhora Era filha de São Joaquim Que era um sacerdote Desde os três anos Ela foi criada no templo E aí? Aí, Piné Maria cresceu? Tá bem O sacerdote Que era responsável pelo templo Mandou chamar todos os jovens solteiros Eu, eu, eu Então o sacerdote distribuiu um ramo Um cajado Para cada um daqueles jovens E no final da oração Quando chegou a vez de São José Colocar o seu ramo sobre o altar Milagrosamente Seu ramo floriu É mesmo Uma linda história E aí o sacerdote reconheceu naquele momento Que aquele jovem tinha sido escolhido Para aquela jovem Maria E foi assim que Nossa Senhora e São José Segundo a tradição Ficaram noivos Nós não precisamos acreditar nessa linda história Apesar de ser linda Do cajado de São José que floriu Mas as que estão na Bíblia Estas sim são verdadeiras Nós temos que acreditar Conta então, garota Mas para isso Vamos pedir antes do Espírito Santo Para que eu fale aquilo que Jesus quer Que você guarde em seu coração Vem que Espírito Santo Abra minha inteligência Espírito Santo amigão Acalme meus pensamentos Ilumine minha razão Aumente com esta história O amor em meu coração Por Jesus Pela mãe igreja E é claro Por meus irmãos Apresentamos Um amigo do céu Essa linda história Que eu vou contar agora Está na Bíblia Na palavra de Deus Maria Era a noiva de José O herói da nossa história de hoje Quando um belo dia Um anjo do Senhor Ele apareceu E disse Ave Maria Cheia de graça O Senhor está convosco Imagina o susto Que ela levou Você foi escolhida Para ser a mãe do Senhor Mas como poderá ser isso? Eu sou sua noiva Ainda não sou casada O Espírito Santo Descerá sobre você E Nossa Senhora Então disse Sim Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra E a partir daquele momento O menino Jesus Começou a crescer Dentro do ventre De Nossa Senhora Ela ficou grávida Acontece Que se ela fosse Explicar essa história Para o seu noivo José Ela achava Que ele não ia entender Ela nem tinha palavras Para explicar Como o anjo Também tinha dito Que a sua prima Isabel Estava grávida Ela já era velhinha E Maria Foi então de viagem Até lá onde morava A prima Isabel Que estava para ter o bebê São João Batista Quando ela voltou Para a sua casa Para a casa da sua mãe A barriguinha de Nossa Senhora Já estava aparecendo Ela estava grávida São José veio todo feliz Para ver sua noiva Ele estava com saudade dela Quando ele bate o olho E Maria Maria está lá Esperando o bebê Maria não sabia explicar E José não tinha coragem De perguntar Porque ele confiava em Maria Porque ele sabia Que ele não era o pai Mas também ele era Um homem justo Ele tinha tanto amor E tanta confiança Naquela menina Que ele sabia Que era impossível Maria ter feito Alguma coisa errada Ter traído ele Então ele foi para casa Muito triste Muito angustiado Sem saber o que fazer E naquela época Era assim Se uma mulher Ficava grávida Antes do casamento Ainda por cima Não era do seu noivo Morria a pedradas É A condenação era essa Dele pedrada Até morrer E José Não queria ver Maria Morrer com tanta pedrada José amava Maria Então ele pensou Já sei Eu vou fugir De madrugada De madrugada Nem que eu tenha Nem que eu tenha Que perder a minha oficina Porque ele é carpinteiro Nem que eu tenha Que todo mundo Pensar mal de mim E achar que eu sou Um homem muito sem vergonha Que deixei para trás Minha noiva esperando um bebê Levo toda a culpa Mas Maria não vai morrer E resolveu fugir E naquela noite Enquanto ele dormia Deus olhou com muito carinho Do céu para São José Imagino Deus sorrindo Para José Porque José Tinha um coração tão bom E disse Não José Não tenha medo De receber Maria Por sua esposa Porque Aquele bebezinho Que ela está esperando É o meu filho Filho de Deus E contou toda a história Como que Nossa Senhora Ficou grávida No outro dia José ficou morto Feliz Saiu correndo Acho que nem escovou os dentes Nem tomou banho Nem tomou café No que acordou Saiu correndo E falou para Nossa Senhora Que ela não precisava explicar Porque o anjo do Senhor Tinha explicado E São José Amou o menino Jesus Até o fim Porque ele era também Pai de Jesus O pai de coração O pai adotivo Deus deu a ele E uma outra missão O Papa Leão XIII Decretou São José O patrono da Igreja Católica No mundo inteiro Também falou Que São José No céu Intercede por todas As dificuldades materiais Porque ele Foi aquele que proveu O pão na mesa Da Sagrada Família Com o seu trabalho De garfo inteiro São José Rogai por nós Você quer colorir São José? É só entrar no blog Anota aí Blog.cancãonova.com Barra Amigos do céu Valeu Até a próxima As mais belas histórias Das aparições De Nossa Senhora Estão no DVD Amigos do céu 2 E aí, como foi o vídeo? Aprendendo mais sobre a Sagrada Família Espero que sim Antes de terminar Hoje não vai ter tarefa Não vai ter tarefa A tarefa vai ser Como amanhã Vai ser dia dos pais Você vai fazer um cartão Ou você tiver um presente Você faz um cartãozinho Dizendo quanto ama seu pai Agradecer a ele Por sempre estar ao seu lado Dar um abraço nele Então Essa vai ser Nossa tarefinha do dia Tá certo? A gente dá um abraço Bem apertado No pai da gente E dizer o quanto ama ele Tá certo? E passar o dia com eles O dia dos pais Além dos pais Todos os dias, né? Vamos agora Fazer a nossa oração final Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Te agradecemos Por nossa família E em especial Por nossos pais Senhor Jesus Que o Senhor Os abençoe Os guarde E os ilumine Todos os dias Da vida deles Que possamos sempre Senhor Agradecer Pela vida De cada um deles Amém Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém Estivemos E continuaremos Sempre unidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Um cheiro no coração E até o próximo encontro Tchau, tchau